Hoje é dia internacional de combate ao câncer infantil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, a doença é a principal causa de morte entre os pequenos no Brasil. Uma manchinha na perna do filho. Este foi o alerta para Marcelo buscar atendimento médico para Davi em um hospital de Governador Valadares, no leste do estado. O diagnóstico, que ninguém esperava, veio em 2019. O garoto, de apenas 7 anos, estava com leucemia. Imediatamente viemos para Belo Horizonte, para o Hospital da Baleia, onde iniciamos o tratamento e aconteceu que, um ano depois, a doença já tinha acabado, voltamos para a nossa cidade, e aconteceu que a doença voltou. Com a reincidência, Davi e toda a família aguardam agora por um doador de medula óssea. Davi é o cara mais forte que eu conheço, o menino mais forte que eu conheço, é o meu herói. Ele nunca perdeu a alegria, nunca perdeu a fé, e por isso nós temos certeza que esse transplante vai dar certo. Leucemia está entre os casos de câncer mais comuns na infância, segundo esta hematologista. Os cânceres da infância, a leucemia é o mais comum, depois são seguidos pelos cânceres do sistema nervoso central e os linfomas também. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a cada ano, cerca de 12 mil novos casos de câncer infantil surgem no país. A doença é a principal causa de morte entre crianças no Brasil. A boa notícia é que, se descoberto com antecedência, as chances de cura chegam a 80%. 80% dos casos que têm diagnóstico precoce têm sucesso, têm remissão. A gente chama a cura na leucemia de uma remissão. Ainda segundo a médica, os pais precisam ficar atentos aos sinais que o corpo das crianças costumam apresentar. É a palidez cutânea, uma criança que notavelmente se torna uma criança pálida, cansada para os esforços habituais, como brincar, andar de bicicleta, uma febre de origem inexplicada, que nem mesmo o pediatra acha o foco, caroços pelo corpo, que a gente chama vulgarmente de ínguas, manchas roxas, sem trauma, sem batidas, sem nenhum arranhão, sem nenhuma queda, e sangramento. Sangramento também são sinais muito característicos de um início da doença na infância. Ana Carolina descobriu a leucemia aos 15 anos. A estudante, que mora em Procane, no Vale do Rio Doce, fez o tratamento em Belo Horizonte, no Hospital da Baleia. Ela conta que, em meio ao tratamento difícil, a força que recebeu dos parentes e amigos foi fundamental. Hoje, com 18 anos, relembra com alegria o dia que foi surpreendida com a alta do hospital. Eu estava esperando a alta, mas eu não estava esperando ser aquele dia que eu ia fazer, eu achei que eu ia fazer mais alguns exames para saber se eu ia poder terminar ou não. Aí eles fizeram meio que uma surpresa para mim, eu não sabia. Eu fiquei muito, né? A estudante, hoje curada, deixa um recado de esperança a todas as crianças que convivem com a doença. Confiar, sempre estar com um sorriso no rosto, nunca deixar aquele problema te abater, porque se você deixar aquilo ali te abater, vai ser pior. Então, é ter fé em Deus e acreditar que tudo vai dar certo.